O governante da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se recusa a encontrar o secretário-geral das Nações Unidas. É isso mesmo. O Zelensky se recusou a encontrar o secretário mais importante da ONU. Por que será? Nós temos duas ações políticas do Guterres que desagradaram bastante Kiev. Em outras palavras, nós temos um ressentimento significativo por parte da Ucrânia em relação ao secretário-geral das Nações Unidas por conta de duas ações políticas da ONU, no caso ali, do secretário-geral das Nações Unidas que nós vamos entender quais que são estas ações. Além disso, nós tivemos ataques bastante significativos da Rússia hoje contra a Ucrânia atingindo alvos específicos e, sobretudo, ataques contra a cidade de Kiev. Nós temos a capital ucraniana que sofreu ataques, inclusive, com mísseis. Nós temos, inclusive, lamentavelmente, morte de civis com o ataque que a Rússia fez contra a cidade de Kiev, enfim. Hoje é dia 26 de outubro de 2024 e, antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e também divulgue o nosso conteúdo, bem como também vamos falar aí sobre as regiões dos frontes de guerra, tudo bem? Quais são as regiões onde tem avançado, não avançado e assim por diante. Mas, antes, eu vou pedir, deixe o like, reitero, divulgue o nosso conteúdo, curta, isso ajuda o nosso trabalho e mais ainda. Você quer aprofundar o seu conhecimento? Dê uma olhada no nosso e-book, um material feito especialmente para todos que querem aprofundar o conhecimento em geopolítica. Dê uma olhada, o link está na descrição do nosso vídeo. Pessoal, quando nós falamos a respeito de António Guterres, que é ex-primeiro-ministro de Portugal também, tem uma carreira política bastante ampla, enfim, este cidadão preside hoje o Secretariado das Nações Unidas, melhor dizendo, e o tempo inteiro a gente visualiza o Guterres em choque, em conflito com Israel. Nós tivemos, inclusive, o governo de Israel tornando António Guterres em persona não grata. Semelentemente ao que existe com Lula. Então, o Estado de Israel, o governo israelense, considera o presidente brasileiro uma persona não grata e também o secretário das Nações Unidas. Então, é curioso, porque você tem um país pequeno, no Oriente Médio, que considera o secretário das Nações Unidas uma persona não grata, não bem-vinda, o que nos evidencia é uma crise institucional bastante significativa no âmbito internacional. Então, nós temos que as estruturas internacionais que debatem os mais diversos assuntos, em especial no contexto da ONU, estão, em boa medida, desacreditados. E é só mais uma lenha na fogueira aí, da descredibilidade, da falta de credibilidade da ONU, essa tensão, esse desacordo, desencontro envolvendo o Zelensky e o António Guterres. Agora, por que o Zelensky se recusa a encontrar com o Guterres? Pelo menos esta informação até o atual momento, quando grava esse vídeo. Por quê? Dois eventos, conforme eu mencionei no início do vídeo. O primeiro, houve a Cúpula pela Paz, na Suíça, a participação de 100 países, e nem todos assinaram o documento final, ok? Sobretudo, o Ixo Atlântico Norte assinou, isso é um fato importante. O Brasil, porém, por sua vez, também não esteve presente, com a figura do presidente Lula, mas sim com diplomatas, ok? Que atuam no território da Suíça, enfim. A grande questão que o Brasil questionou, e também o Guterres, é que o Putin não estaria presente, ou seja, não dá para discutir a paz se não houver a participação plena dos dois países em guerra, no caso, a Rússia fora desse encontro, e, portanto, a recusa do Brasil e também do António Guterres de participar, participar ali dessa Cúpula e assim por diante, não é? Então, esse é um primeiro sinal, assim, um primeiro movimento que desagrada bastante Kiev, porque ele foi convidado, o António Guterres, mas ele não participou sob essa perspectiva, justamente, de que a Rússia não estaria presente, enfim. Agora, por outro lado, a outra crítica ao António Guterres se deve justamente à sua participação do BRICS. Nós temos que António Guterres participa do encontro em Kazan, na Rússia, e aí é que tá. Veja se não é para desagradar justamente à Ucrânia. Nós temos o encontro do BRICS. O encontro do BRICS traz uma série de perspectivas para um cenário de nova geopolítica, do que compreende, na perspectiva do BRICS, de nova ordem mundial, de mundo multipolar, do sul global, uma série de tentativas de promover uma nova realidade da geopolítica no atual cenário, inclusive discussões até de uma moeda nova a ser utilizada no âmbito dos BRICS no futuro e a alternativa ao dólar, ao FMI e assim por diante. Ou seja, uma reconfiguração da ordem internacional. E, curiosamente, um dos principais representantes da ordem internacional atual, que é o António Guterres, estava presente no encontro do BRICS, em Kazan, na Rússia. E isso desagrada de maneira profunda o governo da Ucrânia. Se o movimento do António Guterres tivesse sido diferente, se ele primeiro tivesse ido à Ucrânia, conversado com Zelensky, tudo bem? Entendido ali as propostas e assim por diante. E depois, se ele tivesse ido para a cúpula dos BRICS, talvez a perspectiva seria outra, tudo bem? Talvez o Zelensky não teria recusado, encontrado e assim por diante. Entretanto, a gente tem ele indo à Rússia e agora, na volta, tentando passar em Kev e conversar com Zelensky, aí toda essa ruptura, em boa medida, institucional, ou pelo menos colocando em descrédito o Secretariado-Geral das Nações Unidas. Quando nós temos essa instituição, de certa maneira, ficando um tanto desacreditada, é difícil nós enxergarmos um caminho para a paz. Vamos continuar observando quais são os próximos desdobramentos. Pessoal, agora no contexto da guerra, nós tivemos ali coisas importantes, a exemplo do ataque que a Rússia faz a Kiev. Tudo bem? Então, a capital ucraniana foi atacada de maneira bastante pesada por parte da Rússia. Os vídeos mostram ali diversos mísseis, foram três ou quatro mísseis lançados contra o território de Kiev e atingindo alvos civis com a perda humana, lamentavelmente, de civis na Ucrânia. Tudo bem? Além disso, o governo da Ucrânia afirma que soldados da Coreia do Norte devem chegar à Ucrânia aí nas próximas horas, entre o dia 27 e também entre o dia 28. Ou seja, amanhã, domingo, e após de amanhã, segunda-feira, certo? Então, os soldados ucranianos, ou aliás, da Coreia do Norte, indo lutar ao lado da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Tudo bem? Outro aspecto ainda é, nesse contexto das tensões das Coreias, enfim, é a Coreia do Sul denunciando o acordo militar que existe entre a Rússia e a Coreia do Norte. Então, a gente visualiza uma arquitetura se formando de alianças contrárias entre si, por uma possível guerra daqui a algum tempo. A gente tem o eixo Moscou-Piong-Yank e um fortalecimento da relação Washington-Seul. Então, a gente tem no contexto do Sudeste Asiático, Extremo Oriente, melhor dizendo, não é o Sudeste Asiático, mas sim o Extremo Oriente, um acirramento de tensões e uma definição mais clara de alianças e possibilidade de guerra no futuro. Então, a guerra entre a Ucrânia, quando nós observamos que pode desencadear uma guerra de proporções globais, etc., não é por acaso, porque há um desenho no contexto atual da ordem internacional que pode desencadear e reacender conflitos que estão congelados. Um deles é o da Coreia do Norte, com a Coreia do Sul. No que se refere ao dinheiro, a ajuda para a Ucrânia, o G7 havia afirmado que 50 milhões de dólares seriam destinados para a Ucrânia, só que esse dinheiro é de origem russa. São ativos russos congelados, o lucro desse dinheiro eventualmente vai ser destinado para a Ucrânia. Então, os Estados Unidos acabaram reafirmando esta informação. Tudo bem? Agora, algo muito importante são as eleições na Geórgia. Nós falamos aqui, na semana passada, a respeito de eleições no território da Moldávia. A Moldávia tem uma região separatista que nós analisamos aqui, a região da Transnistria, onde há uma população predominantemente russa, pró-russa naquela localidade. E, no território da Moldávia, nós tivemos uma divisão muito clara, tanto das regiões que votaram ou a favor da União Europeia e do presidente, pró-União Europeia, no caso a presidente, e uma divisão onde metade, quase, da população vota contra a União Europeia e favoravelmente aos pretensos governantes que são contra a União Europeia. A situação vai se definir ainda nessa próxima semana, quando nós teremos o segundo turno, no dia 3, isso na Moldávia. Hoje, na Geórgia, nós temos eleições. E as eleições na Geórgia estão bem acirradas. Nós temos o Sonho Georgiano, um partido aí que vai tentar levar adiante a perspectiva da Geórgia na União Europeia, a Geórgia distante da Rússia, a Geórgia próxima à perspectiva dos europeus, da União Europeia e assim por diante, ok? Por sua vez, também na Geórgia nós temos grupos que são favoráveis a uma aproximação da Geórgia com a Rússia. E mais, nós temos também regiões dentro da Geórgia, sobretudo duas, que são administradas pela Rússia, basicamente. É o caso da região da Becássia, não é? E também da Ossétia do Sul. Aliás, em 2008, houve uma guerra entre a Geórgia e a Rússia, tá? Então, as eleições ali parlamentares na Geórgia estão bem acirradas, bem divididas e nós temos que, agora, enquanto eu gravo o vídeo, 19 horas e 5 minutos em São Paulo, nós temos o seguinte, os dois partidos, conforme resultados preliminares ali, estão dizendo que venceram a eleição. Mais tarde, nós vamos ter maior clareza a respeito de quem realmente venceu as eleições. Por quê? Se a Moldávia pode ser uma próxima Ucrânia, porque você tem uma sociedade literalmente dividida, pró-Rússia e pró-União Europeia, algo semelhante também ocorre nesta região da Geórgia. Vamos continuar acompanhando e torcer para que não degringole para conflitos regionais esses processos eleitorais. Aliás, não sei se vocês viram vídeos da eleição na Geórgia marcados por uma forte violência, ok? Porradaria, acusações de fraudes, cédulas duplas para votar em certos grupos, para contarem votos a mais, enfim. Cédulas que já vêm votadas, enfim. Então, algo bastante complicado. Vamos acompanhar. No que se refere à fronte de guerra, nós temos Kursk, a grande disputa, não é? Há uma tentativa russa de avançar sobre Malayaloknia, tudo bem? Conforme nós observamos. E há uma tentativa ucraniana de avançar sobre a região de Corenevo. Então, quando olhamos o mapa num dia, no outro, num dia, no outro, a gente vê avanço e recuo. Avanço e recuo. Russo-Ucraniano. Ok? Então, eles estão disputando de um modo bastante significativo. Na região sul-doeste, né? Região sul-doeste, melhor dizendo, na Nenkursk, nós temos uma região ali que é... me foge o nome agora. Nós falamos várias vezes aqui sobre aquela região, né? Onde a Ucrânia teria perdido aquela localidade, tudo bem? E, eventualmente, a Rússia dá como sendo uma região reconquistada por eles, tá? Mas não está bem claro ainda se realmente houve a conquista do território na região de Gluskovski e Rayon. Nós falamos sobre isso, até porque o objetivo da Ucrânia era chegar até a região de... ao norte, né? De Gluskovski e Rayon. Infelizmente, eu não trouxe o mapa aqui nesse vídeo, mas eu vou tentar pegar aqui rapidamente pra gente observar sobre quais regiões estamos falando, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. aqui a nossa grande característica é o mundo no mapa. Espera aí um minutinho e eu já coloco aqui o mapa pra que nós observemos, ok? As regiões que estou tratando com vocês, tá? Dentro do território de Gluskovski. Há uma disputa muito acirrada. Conforme vamos observar aí na próxima imagem, vejam só, né? No caso, conforme eu mencionei, vocês estão vendo o mapa aí? Deixa eu aumentar o mapa pra vocês, né? Peguei o mapa aqui rapidinho e vamos aqui mostrar. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Ó, o objetivo russo de avançar na direção de Himalaia-Lóqunia, tá? E por sua vez, as tentativas ucranianas de avançar na região de Corinevo, aqui ó, né? A Ucrânia esteve muito próxima de conquistar Corinevo. Nós falamos disso, inclusive, né? Aliás, aqui a região noroeste existe uma região chamada Ryuski, né? Esta região, inclusive, foi, teve a população fugir, saindo desta região, né, de Ryuski, porque a Ucrânia estava prestes a conquistar a região de Corinevo e, por sua vez, avançaria na direção de Ryuski. Entretanto, houve uma contra-ofensiva russa aí e a Rússia conseguiu consolidar o domínio sobre Corinevo, embora há tentativa ucraniana de avançar nesta região, né? E a Rússia tem feito avanços, né? Vejam só, eu passei boa parte do vídeo falando sobre a Ucrânia e a perspectiva da Ucrânia, blá, blá, blá. Aí eu falo, não, mas a Rússia agora avançou nos territórios, não é? Aí o imbecil vai falar que eu sou o Rousseff, né? Porque ele é imbecil, né? E o Rousseff é um gemido de puta, né? Fique sabendo. Tudo bem? O fato é, nós temos uma disputa no território de, como chama aí, de Kursk e a disputa nesse território é de avanço e de recuo, né? Nós temos que, no atual cenário, a Ucrânia ainda domina a região de Malaya-Loknia e há uma tentativa russa de avançar nesta região e, por sua vez, há uma tentativa ucraniana de avançar sobre Corinevo e cada vez tem mais dificuldade, ok? E, ao mesmo tempo, a Rússia não conseguiu dominar a região de Kursk e as tropas ucranianas ainda estão lá e assim por diante, né? Bom, e a região que eu estava mencionando aqui é esta região aqui, ó, de Gnuskovo, tá? Então a Ucrânia tentou avançar nesta região para tomar Gnuskovo e, por sua vez, a Rússia conseguiu retomar a região ali e, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, né? Outro bocó, ah, não, eu não gosto desse Instituto, porra, né? O Instituto é pro-ucraniano, inclusive, tudo bem? As análises aqui são contrárias à Rússia, à invasão russa, enfim, tá? E a gente tem ali as análises sempre atualizadas, bem interessantes, os mapas que eles fazem, tá bom? Então o cenário é, Kursk está em disputa, há uma tentativa ucraniana de avançar sobre Corinevo e há uma tentativa russa de avançar sobre Malaya-Loknia, é este o atual cenário, vamos continuar observando, tudo bem? E, para concluirmos, a gente tem assistido a tentativa de avanço russo, sobretudo em Selidov, ok? O objetivo russo em Selidov é, a partir de consolidar a vitória nesta região, é avançar para Pokrovsk e também Kulahov, conforme nós estamos observando. Vamos continuar acompanhando e torcermos para que haja algum caminho para a paz, até porque a vítima civil hoje, que ocorre em Kiev, é uma das faces mais lamentáveis que existe nessa guerra. Mas é isso, se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, eu reitero mais uma vez a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo, as pessoas que gostam de geopolítica e de analisar de maneira correta, não é? ou buscar compreender o que está acontecendo sem viadagem. No mais é isso, bons estudos, respeito à geografia, tchau pessoal!